Nesse final de semana, está tendo, nesse começo de semana, um arrepio com a quebra, a possível quebra da gigante chinesa Evergrande. É uma coisa até difícil da gente imaginar uma empresa com 3 milhões e 800 mil empregados, com 3 milhões e 800 mil, com 1.300 empreendimentos, mas é muito provável que o governo chinês, quando quebrou o banco Lehman Brothers, o governo chinês disse que aquilo era o símbolo da decadência dos Estados Unidos. Talvez seja o símbolo do início da decadência do Império Chinês. Então, provavelmente o governo chinês vai intervir nesse caso e segurar com venda de ativos, segurar essa quebra aí. Mas o mundo sentiu um cheiro de crise financeira internacional de 2008 e 2009. Sem qualquer trocadilho. Bem grande, né? Bem Evergrande. Aquela que o ex-presidente Lula definiu como uma marolinha, né? Que no Brasil seria só uma marolinha que dura até hoje, né? É marolinha, é gripezinha. É tudo assim, né, Roberto? Só fazem piada porque não deve. É marolinha e gripezinha, mas é mensalão e petrolão, né? Mensalão e petrolão. Não podemos esquecer disso também. Legenda por Sônia Ruberti